cirúrgica da Unifesp e o artigo que escolhemos para falar hoje seria esse aqui que foi publicado na JAMA Ophthalmology, seria Screening Candidates for Refractive Surgery with Corneal Tomography Based on Deep Learning. Foi publicado então por esse grupo chinês em março desse ano e os autores declararam não ter nenhum conflito de interesse. O artigo tem como objetivo avaliar e criar um método de inteligência artificial ou deep learning para classificar a tomografia de córnea de pacientes com desejo de realizar a cirurgia refrativa. Como eu disse antes, esse artigo foi feito na China. Os exames que foram utilizados para a confecção desse artigo foram realizados entre julho de 2016 e março de 2019 e as imagens foram obtidas através do Penta-KHR e eles utilizaram então os quatro mapas refrativos, que é composto pela curvatura axial, elevação anterior, elevação posterior e paquimetria. Nesse estudo então foram incluídos pacientes que tinham desejo de realizar a cirurgia refrativa, pacientes com ceratocone ou estáveis após a realização de cirurgia refrativa. Foram obtidos então um total de 6.465 imagens de 1.385 pacientes. Aqui eu já chamo a atenção para ver que tem muito mais imagens que pacientes, então provavelmente muitas dessas imagens eram pacientes ou para segmento do ceratocone ou então para avaliar o pré e pós-cirúrgico de refração. E essas imagens então eram classificadas por três oftalmologistas experientes em cinco classes, que poderiam ser a córnea normal, sustentável de regularidade, ceratocone inicial, ceratocone ou córnea após cirurgia refrativa, miópica, só cirurgia refrativa miópica. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é que elas eram classificadas por três oftalmologistas. Se havia alguma divergência entre esses oftalmologistas, as imagens não eram descartadas, elas eram classificadas como naquela categoria que teve dois votos deles. Então se tivesse divergência, a que teve mais opiniões era a que valia para ser classificada. Então para a elaboração desse modelo de inteligência artificial, foi utilizado o Incept ResNet V2, esse programa, com uma base de dados do ImageNet, que é um site que tem várias imagens para a disposição para a criação desses métodos de inteligência artificial. E esse modelo que foi criado nesse artigo, eles chamaram de Peers, que seria Pentacan, Incept ResNet Screening System. Então para quem é leigo no assunto de inteligência artificial, vou tentar explicar aqui sucintamente sobre ela. Inteligência artificial é qualquer técnica que capacita uma máquina a imitar a inteligência humana. E uma dessas técnicas é o Machine Learning. O Machine Learning é quando se faz através de métodos estatísticos que as máquinas aprendam sem programação. E um desses métodos seriam as redes neurais, que eu já vou falar mais para frente. Mas as redes neurais englobam o Deep Learning, que tem três principais tipos. E eu queria destacar aqui os redes neurais convolucionais, porque ele é muito utilizado para conseguir, através de imagens, estabelecer as ligações para chegar em determinado objetivo. Então quando tem uma imagem que quer chegar no final, esses redes neurais convolucionais é muito utilizado. Então aqui só para referir, Deep Learning é um tipo de redes neurais, que é um tipo de Machine Learning, que é um tipo de inteligência artificial. Aqui é um exemplo de redes neurais. A gente coloca determinados parâmetros, que seriam os inputs, e a máquina estabelece relações entre esses parâmetros para chegar em determinado desfecho, que seria o output. O Deep Learning seria uma rede neural mais aprofundada, com diversas camadas de relações até se chegar ao desfecho. E o interessante do Deep Learning é que nele não é necessário que o profissional informe as características de cada objeto. O próprio aparelho vai buscar esses parâmetros para chegar no determinado resultado. Aqui, por exemplo, a gente coloca a imagem de um cachorro, e o aparelho estabelece diversos parâmetros, seja ele forma, cor, tamanho, para chegar em um determinado desfecho, que seria identificar a imagem como a imagem de um cachorro. O como ele faz para chegar nessa imagem é bem mais complexo, mas, resumidamente, sim, ele acaba decompondo a imagem, seja ela através de pixels ou filtros ou camadas, para que consiga estabelecer determinados parâmetros. Aqui eu estou mostrando como ele chega em um número, para identificar um número. Então, ele decompõe o número, daí ele identifica determinados parâmetros em cada número, e esses parâmetros ele coloca naquelas camadas ocultas para chegar em um determinado desfecho. E depois que foi elaborado esse método, como é que a gente pode aprimorar ele? A gente vai treinando ele. A gente joga um lote de imagens e vê a acurácia do método, se ele está bem ou não. Depois joga um outro lote de imagens, e daí vai vendo, melhorou ou piorou, e daí vai avisando o aparelho, está indo para o caminho certo ou não, está piorando. E, com isso, o próprio aparelho vai criando e reestabelecendo as ligações e os parâmetros e determinando o que é o peso menor, para ir melhorando. Então, a gente vai fazendo isso e o próprio aparelho vai melhorando e treinando, e a gente vai vendo o resultado e dizendo, está indo bem ou está indo errado. Mas a gente não sabe necessariamente quais são os ajustes que o aparelho faz para tentar melhorar o seu desempenho. Aqui, essa imagem já é de volta para o nosso artigo. É como que foi feita a programação do método de inteligência artificial do artigo. Ele pega os quatro mapas refrativos e ele recorta apenas as imagens desses quatro mapas. Então, ele retira da imagem todos aqueles parâmetros e identificação que tem do lado esquerdo dos quatro mapas refrativos. E baseado nessas quatro imagens, ele vai criar parâmetros e pesos e medidas para chegar no desfecho no output. Seria a classificação entre córnea normal, córnea suspeita, ceratocone precoce, ceratocone ou pós-operatório de cirurgia refrativa miota. Dar aquele total de 6 mil imagens, ele usou 80% para fazer o treinamento do método e 20% das imagens para validar aquele método. E ele foi fazendo 100 vezes, ele botou 100 vezes o ciclo, aqueles lotes de imagens, para ir aprimorando o aparelho. Quando chegou em 100 vezes, ele viu que não estava aprimorando mais. Então, ele viu que não era necessário fazer mais ciclos e parou. Depois, então, que ele criou e elaborou esse método de inteligência artificial, ele resolveu comparar o Peirce com a acurácia de profissionais da área. Então, ele utilizou 100 imagens para comparar o Peirce com os profissionais da área. Ele escolheu 5 oftalmologistas experientes. Aqui vale uma outra ressalva, que dentre esses 5 oftalmologistas da área de cirurgia refrativa, 3 foram os 3 que elaboraram e que classificaram as imagens inicialmente. 5 fellows de cirurgia refrativa, 5 oftalmologistas gerais e 5 estudantes de oftalmologia não específicos da área de cirurgia refrativa. Ele também comparou o Peirce com parâmetros que tem no Pentacup, que seria o BED e o TKC. E para poder fazer essa análise, ele acabou ajustando o BED, quando vinha branco, para ele classificar como normocônia, quando vinha amarelo, como normocônia suspeita e se vinha o BED vermelho, daí era ceratocônia precoce ou ceratocônia. E com o TKC, ele também fez os mesmos ajustes para poder comparar com o método que ele criou. E a gente pode ver os resultados, agora falando mais especificamente. E foram muito bons. A gente vê que o Peirce, tanto se a gente pegar os resultados das cinco categorias no geral, se aproximou de 100%. Aqui, ao C, é a área embaixo da curva ROC, quem não sabe. E quanto mais próximo de um, melhor. Então, a gente vê que se a gente pega as quatro categorias no geral, ele teve um aproveitamento muito bom. E esse aproveitamento também, se a gente pegar cada classe, tá? Cone normal, suspeito, ceratocônia precoce, ceratocônia ou pós-operatório, também teve um desempenho muito bom, muito próximo a um. E a acurácia geral do aparelho chegou a 94,7%. E quando a gente compara, então, esse método de inteligência artificial com os profissionais da área, ou com o BED, com o TKC, como é que foi o desempenho? Se a gente comparar com os especialistas em cirurgia refrativa, a gente vê que foi muito bem, que ele não teve diferença significativa. Se a gente comparar com o C, a gente vê que o PIRS foi até melhor, tá? E eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas esse desempenho pior do TKC seria porque ele teve uma dificuldade maior para diagnosticar as córneas suspeitas de irregularidade. Então, se a gente excluir as córneas suspeitas, eles têm um resultado semelhante. Mas se a gente pegar as cinco categorias como um todo, o PIRS foi até melhor. E, comparando com o BED, eles também não tiveram diferença significativa, ou seja, foram semelhantes. Aqui, então, seria para comparar o PIRS com os profissionais da área. E, como eu disse, tá? Ele teve uma acurácia semelhante aos profissionais especialistas em cirurgia refrativa, e melhor que os estudantes em cirurgia refrativa, que os oftalmologistas gerais, ou que os estudantes de oftalmologia. E esse resultado de equivalência entre o PIRS e os especialistas na área de cirurgia refrativa se mostrou semelhante, inclusive, se a gente for individualizar para os casos suspeitos e para o ceratocone precoce, que seriam aqueles casos mais difíceis no dia a dia da pessoa diagnosticar. Essas imagens mostram o desempenho de cada uma das áreas dos profissionais de saúde para fazer o diagnóstico em cada uma das classes. Inferior à esquerda, a gente tem os especialistas na área de cirurgia refrativa, e a gente vê que esse formato ele é maior. Então, ele foi bem em todas as cinco classes analisadas. Se a gente pegar as outras classes de profissionais, a gente vê que as imagens já estão mais deslocadas para a esquerda, o que mostra que essas classes de profissionais teve um pouco mais de dificuldade de diagnosticar os ceratocones precoces e suspeitos. Se a gente for analisar o PIRS comparado com o TKC, é o que eu disse antes. Na acurácia geral, ele teve uma diferença significativa, e isso melhor para o PIRS. Mas isso aconteceu porque o TKC teve um desempenho muito ruim para diagnosticar, para fazer na acurácia dos casos suspeitos. Ele teve uma acurácia de apenas 20% dos casos suspeitos. Se a gente excluir os casos suspeitos, eles voltam a ter uma acurácia semelhante. Mas se pegar no geral, o PIRS teve uma acurácia melhor até que o TKC. E se a gente comparar a acurácia do PIRS com o BED, a gente pode ver que eles não tiveram diferença significativa. Tanto para as cinco classes gerais, mas o artigo também ressalta que o BED teve um grande número de falsos positivos nos casos suspeitos. Chegou a 10%. Então, um dos seis falsos positivos que o BED teve no caso suspeito, cinco eram córneas normais que o BED superestimulou e classificou como casos suspeitos. Então, como conclusão, a gente pode chegar aqui nesse estudo, o PIRS se mostrou um parâmetro de inteligência artificial, uma acurácia semelhante a de especialistas na área de determinados índices utilizados. Eu queria aproveitar, então, aqui para abrir para a discussão para todo mundo, que esse método usa exclusivamente as imagens. Ele não utiliza sexo, idade, erro refrativo, história familiar, que a gente sabe que são fatores também que são importantes no risco de ectasia na cirurgia de catarata, de cirurgia refrativa. E eu queria também ver com vocês qual seria a vantagem de usar um método baseado exclusivamente nas imagens ou então usar um método de inteligência artificial que usa os outros parâmetros. O próprio artigo, ele cita que tem inúmeros outros estudos nessa área, só que esses outros estudos estão mais voltados a usar parâmetros e não imagens. Ele seria o primeiro a usar exclusivamente imagens. E também ressaltar que não tem nenhum artigo até agora que usa os dois, imagens mais parâmetros. Também ver com vocês quais vocês acham que são as limitações do estudo. Ele acaba não falando as características da população que foi estudada. A gente sabe que a população dos pacientes que querem ser submetidos à cirurgia refrativa são pacientes mais jovens. E isso aí, então, será que a gente podia generalizar para uma população geral os resultados encontrados? E daí uma discussão mais ampla, qual seria o espaço da inteligência artificial na nossa área atual? se ela poderia ser usada apenas para um rastreio inicial ou se ela pode ser usada como um ganho de tempo para os profissionais na área para agilizar o atendimento ou então utilizar ela no diagnóstico de casos limítrofes? E qual a confiança que a gente pode ter nesse método que a gente não sabe o caminho percorrido para chegar em determinado resultado? Porque a gente dá as imagens e chega no output mas as relações e os parâmetros que a máquina estabelece nem sempre são informados para nós. Então, o que vocês acham disso aí? Eu queria fazer um comentário, Gabriel, mas não é fazer um comentário eu pessoalmente. Primeiro, parabéns, como sempre, a sua apresentação foi ótima. Mas nós temos aqui na audiência o Luiz Carvalho. Se você olhar na referência 39 desse artigo que você acabou de apresentar, o primeiro trabalho que utilizou a análise de imagens para a inteligência artificial em topografia de córnea foi escrito por Luiz Carvalho. O Luiz é um colaborador nosso da Unifest há muitos anos. Eu participei com ele desse artigo, não do artigo em si, mas do trabalho. E o Luiz está aqui que eu estou vendo que ele está presente. Eu não sei se ele quer pelo menos falar um oi para nós, mas é um prazer tê-lo aqui. O Luiz hoje trabalha junto com o Dmitry Cherniak na Intelon, mas ele foi o primeiro artigo publicado usando o Zernick na interpretação de topografia de córnea. Luiz, você pode falar alguma coisa? Estão me ouvindo? Sim. Sim, senhor. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui assistindo essa sessão com o trabalho apresentado pelo Gabriel foi ótimo. Nossa, eu estou impressionado mesmo com o nível que a inteligência artificial e os trabalhos que têm sido feitos têm atingido. Quer dizer, o nosso trabalho foi em 2006, né, Mora? São muitos anos atrás, praticamente 15 anos atrás. e de lá para cá eu estou muito impressionado. O Wallace até perguntou se eu gostaria de contribuir com alguma pergunta ou alguma observação. E, de fato, o que está acontecendo é que eu estou aprendendo muita coisa aí com a palestra de vocês, com as palestras. então fica aqui meu grande abraço a todos da Unifesp, a Wallace, Paulo Schor, em especial, com quem eu trabalhei por muitos anos de perto. E, realmente, foi um pioneiro na época. A gente usou coeficientes Zernick, né, pela primeira vez para interpolar o shape, a forma da córnea. Usamos apenas 15 polinômios e uma rede neural muito simples de três camadas, uma input e uma rede neural em uma camada intermediária e uma de output com cinco casos básicos. O que eu me lembro é córneas normais, pós-PRK, na época até tinha muitos pós-PRK ainda que a gente gostaria de analisar. Astigmatismo a favor, contra a regra e pós-Lazic também, se não me engano. Enfim, o trabalho é de 2006, eu creio que está disponível. O Wallace eu acho que acabou de mostrar uma das referências do trabalho. E, realmente, a gente conseguiu perceber que polinômio de Zernick caracteriza muito bem a córnea e poderia ser usado como inputs de uma rede neural muito simples e a precisão e a reprodutibilidade da rede neural foi muito boa. Então, já na época, a gente percebeu que esse lance de inteligência artificial ia dar o que falar e eu tenho bastante prazer de ver que, realmente, foi o que aconteceu, devido ao sucesso dos trabalhos que a gente tem visto. Então, obrigado, Wallace, pela menção e obrigado, Gabriel, pela qualidade dessa apresentação. A gente agradece. Gabriel, a Ana Vega de Freitas fez um comentário aqui no chat que eu não sei, eu tentei ver também a mesma pergunta que ela fez, eu tive dúvida, eu não sei se você conseguiu chegar nesse ponto. Existem hoje algumas coisas? Deixa eu só tirar o... A Ana pergunta se conseguiu-se ver alguma coisa para o mapa de calor, para saber aonde que a inteligência artificial estava usando para a inteligência artificial. Não, ele não chega a dizer qual foi a análise que eles fizeram ali, não chega a dizer especificamente. Ele só faz como um todo, mas as camadas e coisas ele não chega a detalhar. Excelente, Gabriel, muita boa apresentação. Vale também a pena comentar um comentário que teve desse artigo dois meses depois, na mesma revista, de uma carta, criticando um pouco a metodologia em relação à escolha dos trabalhos, das topografias, porque na inteligência artificial quando você tem um dado ruim, você acaba prejudicando tudo. Então, quando eles não concordavam com um caso suspeito, por exemplo, valia a maioria, mas não necessariamente isso é real. Então, a gente tem que sempre lembrar isso. Quando tem dado ruim na inteligência artificial, ele pode estragar todo o processo. bom, vamos prosseguir que a gente está um pouquinho atrasado e agora a gente vai fazer a apresentação do doutor Abraão do Sena. Abraão, o senhor pode compartilhar? o doutor Abraão, ele fez fellow em Forna, na Fave, ele é coordenador da Escola Cearense de Oftalmologia. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre inteligência artificial e topografia. Bom dia. Bom dia. Obrigado, Wallace, pelo convite. Eu declaro ter conflito de interesse nessa apresentação. Abraão, o senhor, é interessante você ligar a sua câmera e compartilhar a tela. Ah, tá. compartilhar a tela. Aí. Ok? Ok? O senhor, eu consigo ligar a câmera também? Vou conseguir, tá. Rapidinho. Vamos lá. Ok? Ok, isso. Perfeito. Bom, vamos nós. só para conseguir me passar aqui, rapidinho aqui. Eu vou compartilhar novamente. Compartilhar a tela. Ok? Ok, perfeito. Perfeito. Bom, eu declaro ter interesse na apresentação. Quando surgiu a ideia em construir um aplicativo para a topografia corneana, um aplicativo que pudesse que pudesse ser usado pelo celular e fizesse a interpretação de imagem gerada pela topografia, nós fizemos uma parceria com pesquisadores que trabalhavam no setor de inovação e tecnologia do Instituto Federal do Ceará. Porque a topografia é uma ferramenta fundamental para a pré-operatória de refrativo e agora realmente cresceu muito o seu uso para o pré-operatório de cirurgia de catarata devido ao implante de lentes multifocal e isso aí não é novidade para ninguém. Mas, enfim, a confecção de laudos, a interpretação fica muito a cargo de cada método e isso vai depender da experiência de cada um. É muito subjetiva. Os índices, eles são relativamente confiáveis, mas se você levar em consideração hoje a venda dos equipamentos, geralmente eles não são vendidos na sua grande maioria com os índices. Os índices você tem que comprar a parte. Então, de qualquer maneira, o custo fica bem elevado. Então, unindo esses desafios da construção do aplicativo à necessidade hoje do mercado de saúde, nós resolvemos aceitar o desafio de construir uma rede neural que fosse capaz de identificar os quatro padrões básicos topográficos. O padrão esférico ou oval de gravata borboleta simétrica e o padrão irregular. A rede neural convolucional é usada especificamente para a visão computacional, que é uma área da inteligência e hoje você pode no dia a dia, através da identificação da face no celular, você tem essa tecnologia em suas mãos, construção de carros que conseguem autonomia, identificar a faixa que está, apesar que saí ainda está em aperfeiçoamento devido a alguns problemas que ocorreram, mais carros que conseguem identificar a aproximação de outro ou de pedestre, frear, enfim, isso aí já é realidade para a gente. Como o objetivo da construção da rede neural foi a interpretação de imagens topográficas, eu acho interessante a gente dar uma pincelada aqui e como a imagem é formada. Então, vocês observarem essa imagem, cada quadrado desse corresponde a um pixel, certo? E a união de todos esses quadrados forma a imagem. No exemplo aqui, eu tenho seis pixels nessa linha horizontal e nove pixels nessa linha vertical. Isso quer dizer que se eu fizer a multiplicação, lógico, é uma matemática básica, nós vamos ter uma imagem de cinquenta e quatro pixels. A representação da imagem, e aqui, amigo Wallace, é do contorno, aqui eu tentei simular um padrão topográfico de gravata borboleta simétrica e aqui um padrão topográfico irregular com aumento de curvatura na região inferior, com um pinciclo na região inferior. Aqui a representação dessa imagem, que na verdade é um contorno, foi construída por uma sequência numérica binária. Então, toda a vida que a rede neural que foi alimentada identificava esse pixel vazio, entre aspas, branco, ele quantificava como zero. Na sequência, 0, 0, 0, 0, 0. Na segunda linha, 0, 1, 1, 1, 1, 0. E assim por diante. Então, era formada essa sequência numérica que no final tinha um número. Então, a sequência numérica que se aproximasse, porque na verdade, só de gravata borboleta simétrica, tal qual os outros padrões topográficos, nós tivemos 250 topografias para poder alimentar a rede neural. Então, cada número, para você ver como a rede neural convolucional, ela não é simples, ela é construída realmente com a quantidade de informação gigante. Cada número desse, da sequência, é um neurônio de entrada. E aqui nós vamos ter o número final. Enfim, e aí vai para o padrão topográfico irregular. Aqui ele começava com 0, 0, 0, 0, até chegar aqui 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. E a sequência numérica, cada número é um neurônio de entrada e assim por diante. Nós tínhamos padrão topográfico esférico, o padrão topográfico gravata borboleta simétrica a favor, contra a régua, oblique, em todas as posições. O padrão topográfico gravata borboleta assimétrica, com assimetria inferior, superior e também adotando as diversas posições. O padrão irregular, ele será tocando o clássico oval, o irregular que tinha a gravata superior rudimentar, o inclinado e a pelúcia. Todos esses catalogados dentro da rede neural. Eu tinha a imagem, você capta a imagem com o aplicativo? Sim, mas nessa fase inicial, o aplicativo que foi lançado na Apple, nós fazemos um contorno, tanto com a pé padrão, e esse contorno é que foi para a captação e alimentação da rede neural, tá certo? Eu coloquei esse contorno quadradinho, bonitinho, preenchido, para facilitar o entendimento, mas o contorno que foi, foi o contorno que eu fiz, foi alimentado por minha rede, com o meu dedo indicador. Então, foi mais ou menos isso. Padrão esférico, vários, 250 aproximadamente. Padrão gravata borboleta simétrica, também vários, então, um padrão que alcançava a região de sete ou proximidade, que fosse um pouquinho mais inclinado, na minha visão, era classificado como padrão topográfico gravata borboleta simétrica, e a rede neural foi construída assim. Então, o erro na rede neural provavelmente foi por um erro de classificação minha, se essa rede fosse alimentada por um residente no primeiro ano, provavelmente o erro seria maior. Quanto mais experiente, quem alimentou a rede, melhor ficaram os resultados, mais sensibilidade o programa vai ter. Já na fase 2, nós estamos encaminhando para a construção da rede neural, a interpretação da imagem é colorida, sem a necessidade de contorno. e aqui, cada pixel, cada quadradinho é um pixel, ao contrário da construção da rede anterior, que só tinha um canal, então, podia ser na transição do cinza, próximo do branco ou do preto, aqui nós temos três canais. Então, o canal que nós chamamos, os três canais que nós chamamos das cores red, green e blue. Só para facilitar o entendimento de vocês, eu continuo aí com a tela compartilhada, ele utiliza o que o Paint utiliza no Windows e aqui a Microsoft utiliza esse programa, está aqui os canais vermelho, verde e azul, se você quer fazer alguma cor, trabalhar com alguma cor, isso aqui que cada pixel daquele utiliza, cada vermelho tem uma transição de 255, cada verde tem uma transição de 255, cada azul de 255. Então, se eu neutralizar aqui o verde, se eu neutralizar aqui o vermelho, a bolinha vai ficar azul e assim por diante. Se eu deixar todo o verde cheio e neutralizar o azul, a bolinha vai ficar verde e assim por diante, a rede neural vai utilizar mais ou menos isso. Então, cada canal, agora, ao invés de uma informação binária ou zero ou um, ele vai ter uma informação com aquele número de transição, ou seja, um número de transição gigantesco. Aqui eu coloquei um exemplo de 32 quadradinhos, ou seja, 32 picos na horizontal com 32 na vertical, 1.024 picos, cada uma com três informações dentro dela. Então, você imagina a quantidade de informação para a construção dessa rede neural. Claro, a gente tem dificuldades. Qual a dificuldade? Primeiro, em não fazer o contorno com o dedo indicador para fornecer. Fazer o contorno é bom, só não torna o aplicativo automatizado, mas você tem que fazer o contorno, então você tem que ter a ideia para fazer o contorno. Então, a gente tem que construir e alimentar a rede neural para ela identificar através da visão computacional, por exemplo, o contorno da gravata, nesse caso aqui a gente escolhe o folheto mais externo que se completa, no caso, esse laranja, ele tem que identificar esse contorno do folheto mais externo que se completa, ele vai desconsiderar, por exemplo, esse verde que é cortado, e através desse contorno ele vai aplicar um número, não mais zero ou um, mas um número que vai levar em consideração o contorno e a transição de cor, geralmente a numeração para o contorno é um pouco mais alta, e na sequência a diferença que pode acontecer em tonalidade de cor entre uma gravata borboleta simétrica e uma gravata borboleta assimétrica, e aqui, além dele identificar a diferença no tamanho da gravata, ele vai diferenciar também a tonalidade, então, por isso que é extremamente difícil a construção e a alimentação para a gente conseguir um resultado interessante com a captação automática, e aqui você pode observar também, assim como aquela exemplo binário de zero e um, cada número desse corresponde a um neurônio de entrada, aqui nós vamos ter os neurônios autônomos que vão ser alimentados e a partir de então eles vão começar a tomar a decisão por si só, levando em consideração o que a gente alimentou e saiu o resultado, se é uma forma esférica, regular simétrica, assimétrica ou irregular. Nós alimentamos com todos os padrões esféricos e ovais de gravata borboleta simétrica, assimétrica em todas as posições e os vários tipos de astigmatismo irregulares, várias formas de apresentação de astigmatismo irregular. E da mesma forma para a gravata borboleta assimétrica, a sequência de zero dentro da informação para um neurônio, assim como você tem que fazer as características que fortalecem o diagnóstico de simetria, você tem que colocar as características que são fracas para a simetria. Então, dentro de uma informação e uma imagem de uma gravata simétrica, você tem as características fortes dela e você tem as características fracas de a simetria. E o contrário, também, para a gravata borboleta assimétrica, você tem as características fracas da simetria e as características que são fortes para a gravata borboleta assimétrica. Bom, aqui eu coloquei o vídeo, onde você chega com o celular, muito simples, você abre, faz a captação da imagem, depois da captação da imagem, você faz o contorno com o dedo indicador, você observa se a zona de 3, 5 e 7 coincidiu com a zona de 3, 5 e 7 do aplicativo, ele vem com a zona pré-determinada para você, você contorna com o dedo, nessa fase 1 do topo ai, e ele sai com o diagnóstico, diagnóstico de gravata borboleta, aqui vocês viram, gravata borboleta assimétrica. Clica em saber mais e ele vai e mostra imagens e conteúdo sobre o que é a gravata borboleta assimétrica. aqui da mesma forma, aqui eu peguei a imagem da tela de um computador, aproximei, clica em captar a imagem, conseguindo na zona de 3, 5 e 7 milímetros do topógrafo com a zona de 3, 5 e 7 do aplicativo, faz o contorno, nessa fase 2 não vai precisar mais desse contorno, ele descorne com astigmatismo irregular. Você pode enviar, clicar em enviar, isso aqui vem para a equipe topo ai para confirmar seu diagnóstico, você pode clicar em saber mais e ele vai apresentar vários desenhos de astigmatismo irregular com um conteúdo, vamos dizer assim, educacional sobre o que é o astigmatismo irregular. Então, nós tivemos para a imagem do padrão topográfico esférico, amigo Wallace, 239 imagens, regular assimmetro 276, regular assimmetro 245 e regular 264. Então, se a gente considerar um total de 1.024 imagens, nós conseguimos, a rede neural conseguiu acertar 96,29 e errou 38, corresponde a 3,71. Se você for levar isoladamente em consideração apenas o rastreio do ceratocon, ele acertou no padrão topográfico irregular. Nós tivemos 95,84% de sensibilidade. Então, a transferência de habilidades de seres humanos para redes neurais artificiais já é uma realidade e ela projeta realmente, eu fico até ansioso, grandes expectativas para um futuro bem próximo. O TopoAE foi capaz de identificar com uma boa sensibilidade os quatro padrões topográficos básicos. Então, eu posso dizer que ele foi confiável. O manuseio de extrema facilidade e, devido ao contrato que a gente manteve com a empresa patrocinadora do governo do estado, a gente teve que cobrar um preço. A gente chegou a um preço de 3,90 dólares. assentável. Então, preço extremamente barato. Nessa fase 1, você tem que fazer o contorno para ele fazer o diagnóstico e, nessa fase 2, que nós estamos encaneando agora, apenas a fotografia já vai fazer o diagnóstico da alteração da superfície corneana. Ele foi premiado, o aplicativo foi premiado ano passado no Congresso Norte-Nordeste, foi o melhor trabalho em pesquisa e o CBO ofereceu também a premiação educação em saúde. Agora, em 2009, em setembro, nós ficamos extremamente felizes porque é uma área realmente que está se desenvolvendo no mundo todo e o Brasil, eu estou com certeza que não está atrás. O Brasil vai trabalhar muito fortemente nessa área e a área da oftalmologia tem a crescer muito nesse tipo de tecnologia. Obrigado, Aline. Muito obrigado, Abraão. Excelente, Abraão. Nós tivemos uma pergunta aqui do Luiz Carvalho que perguntou como o senhor está usando o RGB para alimentar a rede, isso não fica restrito ao modelo do topógrafo? E por que não usou a curvatura para alimentar, sendo que aí talvez poderia usar para qualquer aparelho do mercado e poderia ser comparado o InterDevices? Pronto, isso está dentro do nosso planejamento esse tipo de dificuldade, não é? Então, dependendo do ambiente que você vai captar a imagem, se com pouca ou muita luz, isso vai influenciar no diagnóstico, isso é uma barreira que a gente tem que quebrar. A intenção da gente é que realmente o aplicativo funcione como um olho humano, que seja uma visão computacional por inteiro. Então, o que a gente quer é que a gente consiga aproximar um diagnóstico bom, um acerto acima de 96%, 97%, com a captação da imagem e que leva em consideração essa questão da transição, da iluminação, e que a mesma imagem em um ambiente claro que seja captado pela câmera, ela tem o mesmo diagnóstico em um ambiente um pouco mais escuro. É uma dificuldade realmente, ele tem razão, mas é uma dificuldade que a gente tem intenção em vencer. Vou bater uma pergunta? Pode, pode perguntar, Mauro. Abraão, maravilhosa a sua apresentação, parabéns pelo trabalho, incrível. Eu vou colocar o seu trabalho e o do Gabriel juntos, só para fazer uma análise. Olha, o Gabriel usou vários tipos de mapa, vários tipos de mapa e índices, e você usou apenas um mapa. Como a gente imagina que quanto mais simples o input de dados, mais barato vai ser no final, e isso é um dado importante, o resultado é quase igual. O seu resultado com um simples olhar e o dele com múltiplas variáveis foi muito próximo. Por que eu preciso ir atrás de tantas variáveis para construir isso daí? Parece que eu já tenho isso há muito tempo. Então, eu queria te perguntar duas coisas. Você chegou a comparar o seu com aqueles que já são embutidos nos topógrafos, mesmo os antigos? Não, No topógrafo da Nidec, em outros, do Aicis, já tinham isso? Eu não cheguei a comparar com outros trabalhos. Então, depois que a rede foi construída, ela se autotesta, não é? Então, ela pega todas as imagens e começa a fazer o que ele chama de treinamento e depois ela pega 20% das imagens, então em torno de 200, 30 imagens e começa a fazer a validar. Depois que sai a validação, ela diz a sensibilidade que a rede ficou. Depois que ela lançou a sensibilidade acima de 90%, a gente já começou a realmente confiar no aplicativo. Claro, tem alimentação, algum colega até falou, Abraão, se é para contornar com o dedo indicador, eu já tenho noção do que é. Então, de repente, a gente usa o seu aplicativo duas, três semanas e deixa de usar. Bom, a intenção foi essa, toda vida que você usa o aplicativo, que você faz o contorno, você checa lá na parte saber mais e você vai identificar os padrões, eu acho que o objetivo do aplicativo foi cumprido, que foi nessa parte do final também. Abraão, você me desculpa, nós estamos 10 minutos atrasados, eu vou ter que passar. Eu queria agradecer mais uma vez o convite do Abraão por estar aqui, excelente trabalho que eu acompanho há algum tempo, estamos juntos há algum tempo nisso. Parabéns, Abraão. Muito obrigado. Então, agora, nós vamos mudar para a parte inglesa da reunião, e a primeira, eu gostaria de agradecer ao Dmitry Dmitry Scherniak por aceitar o convite para estar aqui. Dmitry Scherniak é um cientista, que trabalha há muito tempo com nós em ophthalmologia, com a visão de artificial artificial vision in the beginning of his life. hoje, ele está trabalhando sobre corneal elastistis, especificamente sobre brilhoyne microscopy. Scherniak é um bom amigo, e eu agradeço por aceitar o convite para estar aqui conosco. Dmitry, pode compartilhar sua câmera e sua câmera, por favor? Sim, claro. Obrigado, Dr. Schoen, por convite me. É um grande abraço a grande audiência. E é um novo de apresentar informações, eu acho, given os desafios difíceis, mas eu glad que o medicamento e o ciência continua a continuar apósito pandemia. Let me share my screen. I hope you can see it. So, today, I'll talk a little bit about corneal elasticity and corneal biomechanics in general. So, what is biomechanics? When you want to find out how soft or hard an object is, what do you usually do? Typically, you squeeze it, you touch it with your finger, you push on it, and that has been the way of measuring biomechanical properties of things for a very long time. It's very different from other imaging modalities like MRI and ultrasound and OCT that can measure living tissues in a non-contact manner by using light. And mechanical properties historically had to have some kind of external force to see how the tissue of interest is being deformed. So why is it important in ophthalmology? Well, oftentimes before tissues change in their morphological structure or shape, as we've seen in the previous presentation where the cornea shape becomes distorted and it's indicative of some underlying condition, sometimes there's mechanical and structural changes that precede that type of deformation. And oftentimes if you don't have that information, you're denying yourself some of the early diagnostics. And also even if the cornea is not pathological and abnormal, sometimes there's substantial differences between normal patients and people in their elastic properties that may impact the outcomes of refractive or cataract surgeries. Here's an example of the difference between Brulein spectroscopy and morphology. So on the right-hand side you see an OCT image of an embryo, it's a mouse embryo, and on the left-hand side you see the Brulein image of the same embryo in the same plane. So you can clearly see where on the right-hand side you sort of get the outline of shape, but you have no idea what they're made up of and what are the structural properties where they're on the left-hand side with Brulein spectroscopy. You can kind of clearly see in the color map the difference between, for example, the heart, which is a hearted tissue, and the neural folds in the upper left that appear to be much softer. So in a sense, Brulein spectroscopy gives you a very different window into observing the living tissues that give you new information that's not previously available. So compared to other mechanical methods for measuring stiffness or elasticity of tissues, the Brulein spectroscopy, and BOSS stands for Brulein Optical Scanning System, allows you to do non-invasive light-based measurement that does require physical contact. You can measure it in real time, and you also get pretty high spatial resolution of your measurement that allows you to build not just sort of overall information about the stiffness of the cornea, for example, but get a detailed distribution of elasticity across its thickness and spatial extent. So people have been curious about biomechanics in ophthalmology for a long time, and there are a couple of instruments that have allowed you to at least get some information that relates to biomechanics. Corneal hysteresis in case of the ocular response analyzer, as well as more detailed information from the corvus machine. But all of them are, while give you some information about cornea, they kind of provide you overall viscoelastic response of the structure, and also don't allow you to really localize and describe the distribution of forces and elasticity in the tissue itself. So while being very useful tools in some applications, they don't really give you full information about the tissue that you're interested in. Cornea is a complex structure, and as you know, it's both inhomogeneous and non-isotropic. So when we talk about elasticity of the cornea, it's really not one value, but multiple values that truly describe its behavior. And many finite element models require multiple assumptions about how it's structured and what level microscopic or microscopic that you're doing the modeling. So brilliant spectroscopy doesn't address the entire structural information about the tissue, but it gives you longitudinal elastic modulus, which is at least a good proxy for overall strength of the material. So let me show you a little bit how it works. So essentially Brolin microscopy is kind of a infocal imaging technique. And I'll show you a brief video, which hopefully comes through through Zoom, that roughly shows you how it works. So when the light hits the tissue, some of it gets scattered back with the same frequency, some of it gets transmitted through with the same frequency, but a small portion of that light gets scattered at a slightly different frequency, a little bit higher or a little bit lower than the incident light. This is called Brolin scattering. It's different from Mii scattering or Raleigh scattering or Raman scattering. And the idea is that the scattering occurs as the light interferes with tissue vibration. So you kind of see a little bit of a Doppler effect in the tissue and in the light that some of it gets delayed or some of it gets a little bit forward. So when we look at the Brolin signal, which is a very low amplitude signal coming back from the eye and we want to be within the safety level, the magnitude of the shift is directly corresponding to the longitudinal elastic modulus, which allows you to assess at any given point what are the characteristics of the tissue in and their elastic properties. So we have pretty high spatial resolution and the axial resolution of about 30 microns, which allows us to measure, for example, about 10 to 15 points across the corneal thickness, giving you information in depth and in space at the same time. So basically the process works as we put the light into the eye, focus it in the area of interest, and then we combine the information from multiple points into a map. And we can also compare the Brolin maps to topographic maps to see how, for example, the well-known topographic structures such as curvature or corneal thickness, these are the pentacam maps in the upper part of the image on the right-hand side bottom. and the contours that you see in black are corresponding to the Brolin map that was measured in the bottom part of that image. And you can see, for example, that the softest part of the cornea very well corresponds to the area that has the thinnest part. So this, what you see here, is an early prototype machine, which we call a mobile unit, that was used to collect some preliminary clinical data to really build the value of this technology for clinicians. So what's the value of this information to clinicians? Well, we feel that it could be a very important screening tool, whether it's for refractive surgery evaluation or early keratoclonus detection. It can also be used to help physicians guide their surgery, whether it's refractive surgery, in terms of nomograms, corneal crosslinking, and I'll share some data with you from the clinical sites in terms of our ability to see changes in the cornea before and after crosslinking, potentially in cataract surgery to customize the incisions that can be applied after implanting intraculance, as well as potentially glaucoma measurements. and there's been well-known fact that some glaucoma management drugs like prostaglandins do soften the cornea, and understanding that effect may be important in managing glaucoma health. And these are just applications on the cornea. Brillo and spectroscopy can measure other tissues, including crystalline lens and deeper structures in the eye. So starting with lab results that were collected a number of years ago, this was data from a paper by Dr. Yun and Dr. Starcelli, who are the years of this technology at Mass General Hospital in Boston, Massachusetts. You can see that there's a substantial difference in corneal elasticity before and after crosslinking using a porcine eye. Particularly, the difference is most prominent in the anterior part of the cornea where the crosslinking takes place, as it's evident from the middle graph that you can see. So moving on to living tissues, we have done a number of clinical studies, including one in IROC in Switzerland with Dr. Steiler, which was targeted around exploration of keratokonic patients patients before and after surgery. So here what you see are the tentacum maps in the upper part of each image, and then the Brogdon maps in the corresponding region that is shown below. So what we can see that in the normal cornea, regardless of the refractive error that shows up in the corneal topography in the curvature map, the mechanical properties of of the cornea are fairly uniform and tend to be on the stronger side. As we move into patients who develop keratoconus, the situation starts to change where the more keratoconus you have, the more elastic differences you see across the cornea, and it's also one of the kind of indications that keratoconus tends to be a focal disease rather than diseases of the entire cornea, because the peripheral part of the cornea, at least within the region of the measurement, appears to have fairly normal values. We started looking into developing keratoconus metrics based on Brillo-en-Specetroscopy, and we're getting some promising results even for the first keratoconus. So obviously we're trying to cross-reference our measurements against the well-known topography methods, as the previous talk described various advanced techniques for detecting keratoconus using topographic information. We feel that while BOSS information and elastic information may not fully replace topography, but it can very well work in conjunction with it to allow for even earlier detection and management of this disease. We also took a number of measurements of patients who undergone cross-linking procedure, and what we're looking at is basically just the average Brillo measurement of the cornea before surgery and after the surgery at various amount of time. So this was, again, not a prospective study, but just patients who came in for the measurement. So overall, we can see the trend that the corneal stiffening seems to be continuing even years after the cross-linking procedure. This was the EPI-OFF procedure developed by Europeans, and this is sort of the Dresden protocol. We did another prospective study with Dr. Stolting in Atlanta, where we looked at 60 patients with keratoconus who undergone EPI-ON cross-linking procedure at the Wilson Eye Institute, various ages of subjects, and all of them were measured using Berlin system before the procedure and then three months after the procedure. We tried to get more coverage than in the previous study to really understand kind of the variation of the elasticity before and after surgery to get larger mapping of the eye. So here are some representative images of the same subjects and patients before and after the procedure. So you can pretty clearly see the differences that occur in biomechanical properties of the eye before and after the procedure. These are values that are averaged through the thickness of the cornea, but potentially we can look at those maps as truly three-dimensional structures in the future. So to sum up the study, there's been improvements in unprotected visual acuity for those subjects, but what's interesting is if you look at the topographic data, the K-max hasn't really changed much from before to after the procedure. However, the regional difference and the overall values of corneal elasticity as measured by the Brillouin technique have shown statistically significant differences from before to after the procedure, giving you kind of an early indication of potentially successful versus unsuccessful procedure. Some of the other important study conclusions were that we can have increase in corneal stiffness and also reduced heterogeneity as measured by a Brillouin microscopy. And that was consistent with the observed improvement in visual acuity and other values. So it's not just the cornea gets stiffer, it gets more stiff in the region of the cone compared to the surrounding tissue. Here's a brief video, I hope that will play, Dr. Stolkin's experience with the study. Another study that we're still processing data from is the study that involves refractive surgery and the study is being done in Korea and Seoul with Dr. Moon and Dr. Yoon. So we're, there's a lot of talk obviously, which refractive procedure preserves biomechanical properties better than LASIK. And we have looked at the two procedures, the SMILE using Zeiss laser and LASIK, which is essentially a PRK type procedure. And we input objects preoperatively as well as one week, one month, and three months postoperatively. There weren't as many measurements done because the operator was kind of new and being trained, but I'll just give you a couple of examples of LASIK subject where you can see that the map in the upper part of the image is the preoperative one, and we have two post-op maps at the one week and one month level. So we see that there is a difference in the corneal elasticity, at least average through thickness from before to after the procedure with LASIK procedure. Similarly with SMILE, unfortunately this map was not very large in coverage, but overall we also see a substantial reduction in the corneal strength from before to after the procedure. So the study is still ongoing, so we'll probably share that information at the ESCRS hopefully in September if it takes place. Again, to sum up, we have been doing clinical research in parallel with the development of the commercial system, and some of the data has been already presented to the public from IROC Institute in Switzerland, from Wolfson Institute, and then from Korea as well. So most of the data was collected using what I call a mobile unit, which is essentially traveling optical bench on wheels, which is very sensitive and very difficult to operate, requires a very trained engineer to make sure that temperature control is in place and everything is working correctly, and we want to give this technology to physicians and their technicians to be able to be routinely used in their clinical practices without having PhDs calibrate and run the machine every day. So what we have developed is a BOSS first generation machine, which you can see in the upper right corner, that are about to go to clinical trial in Tufts University here in Boston, and then additional machines will be put in Europe and Asia to collect data. So the main enhancements that we developed is sort of traditional patient interface with professional software, and it looks like any other ophthalmic device in an office, like topography or wavefront or an OCT machine. It has robust hardware that can basically compensate for temperature differences and other very fine sort of imperfections that can occur in the optics, as well as industrial design that can withstand normal use of the machine in the clinical setting. We have already obtained CE mark in Europe, and right now we're working on the five-tenth day FDA submission, as well as approval in South Korea using their Ministry of Health procedures. So the new software will be much different and much more robust compared to what you've seen in some of the slides that I shared earlier, where we get larger coverage of the area and more detailed reconstruction with eye overlay, with precisely registering the data to where it was collected, even during the eye movements of the exam. The exam for cornea takes about a minute and a half to get substantial, so it's consistent with some of the other equipment used in the, but it provides you this new window into corneal properties that were never available before. I want to thank you very much for your attention and I'm happy to answer your questions. Thank you very much, Dimitri. We're going to leave questions for the Q&A section that will be in the end with Dr. Ibrahim. And Ibrahim, do you want to introduce the next lecture, please? Yes, sure. So, first of all, good morning, everybody. Hello to my friends there in Brazil. I would like to introduce Dr. Yu, he is now a professor in ophthalmology here in Bayer's Eye Institute in Stanford. He received his MD in the University of California, did his residency here in Stanford, and then a cornea fellowship, cornea infected fellowship in Cornell, New York. Then he moved to Chicago, where he was professor of ophthalmology before coming back here to Stanford. He has been researching new ideas for cornea blindness for almost five years now, and I think you're going to like his kind of research. Dr. Yu, thank you again for being here with us. Can you start? Yes. Thank you. Thank you, Ibrahim. And thank you, Wallace, for inviting me. So happy to talk to you and share what me and Ibrahim have been working on, and it's very exciting. So can you guys see my screen here? Good. You guys see that? It's good? Okay. So we're going to talk about innovation in corneal blindness, and we're hoping to really make some big changes. Ibrahim did a good job introducing me here already, but I just want to share some pictures of Lauro, who did his observership here many, many years ago, and I was with Dr. Rosenblatt at the time, and then Ibrahim, who's been here this year. And my impression of Brazilians, you guys are very tall, because both of Lauro and Ibrahim are much taller than me. So let's go on to the serious business here. So corneal blindness, you guys see it every day. It's very common, especially warm if you get fungal infections, traumas, Stephen Johnson's failed transplantations. And even in the U.S., there's 100,000 a year, but I'm sure worldwide there's many, many more than 100,000. And then also, you know, this is a very difficult situation, as you can see, with all the vascularization. But here I want to ask you, you know, do you think the vision here is light perception, or is it you don't know what the vision is? Hopefully, by the end of this lecture, I want to convince you guys that you don't know what the vision is in this patient. So corneal blindness remains a huge problem. As you can see, all these arrows indicate forms of corneal blindness, including an opacity, as well as part of childhood blindness and trachoma, psychosis. So if we can eliminate corneal blindness, we can, you know, take out a huge chunk, as much as glaucoma and as much as ARND. And, you know, corneal blindness affects younger people who are much more functional. And so, you know, we have the transplantation, which can work in many, many cases, and it's very good, but it has serious limitations. As you can see, you know, it looks like Brazil and America and Europe are doing okay on the transplant supply, but many parts of the world, like Asia and Africa, are unable to maintain or get enough corneas. And I want to say maintain because, you know, there are parts of America, I'm sure parts of Brazil and China, Africa, where even if you can do a transplant, these can't come in often enough to get seen, you'll get rejection, and they can't maintain a transplant. So the door for them is shut right now on vision, and we hope to open that door. And here, you know, these patients with the vascularization, you can't do a transplant on this, it would fail quite quickly. And currently, we call it high-risk corneal blindness. And we do K-PROs in this situation right now. K-PROs, even in America, are not very popular because of how difficult they are. You know, we put a little piece of acrylic through the cornea and suture the whole thing in. They have to be seen every month. Disasters can happen all the time. And so K-PRO is really not going to be something that's going to solve the problem of corneal blindness in its current state. So we mentioned there's about a 13 million corneal transplant waitlist worldwide, many, many thousands with high-risk corneal blindness. K-PROs don't really work quite very well for the long run. And so we do believe there's an unmet demand for new treatments for corneal blindness. So here's my list for corneal surgery that I think other corneal specialists would love. But we want something that's easier than PK, something that doesn't need tissue, so you don't need eye banks or donors, something that can't reject, something that doesn't need steroid in the long run, and so you get less glaucoma. Maybe it should work in Steven Johnson's severe burns, any sort of problem, no stem cells, maybe even in kids. And maybe patients can see well, even with their eyes shut, as sometimes it's needed after severe ocular surface damage. And we want it to work immediately, so we don't want to wait three months for the cornea to clear. We want it to work tomorrow. And then we don't want to take out stitches with astigmatism and do topographies for a year. That just seems like a lot of work for us. So what is the answer? Is it another KPRO? There's many groups working on KPROs, and maybe that is, but I really think KPROs sort of reach their diminishing marginal returns. They may improve a little bit, but it's not going to be a fundamental shift in quality, vision, and safety. And so in Silicon Valley here, we're always taught by our Steve Jobs, our dear leader, to think different. And so the question I've asked and I've thought of is, is corneal clarity needed for vision? Is that the problem? Or is the problem in corneal opacity that there's no image on the retina? And so here's what we've been working on. So this is just for a stationary eye, and for movements will be different. But if you're looking at a tree, you have an image of a tree on your fovea. But if you're able to create a device that can project that same image of a tree onto your fovea, then if your cornea is clear or your eyes are closed or whatever problems with the front of the eye occur, then it doesn't matter because you can still see that tree indirectly through the intraocular implant. So by having an implant inside the eye, you have much less problems than with a KPROs because there's nothing exposed. So there's no inflammation. It's not going to extrude. There's no endothemitis because there's no passageway. And so hopefully the long-term safety is equal to cataract surgery because of the location of implantation. So here's what we drew out about three or four years ago now. And it would work here. Basically, the patient would see through the camera glasses. I have a video that showed us a little bit better. But basically, a pair of glasses records the information, which is then transmitted wirelessly to an implant. This implant design has changed a lot, but this is sort of our basic one where we still have a little cable that comes out of the eye. But the video signal goes into the implant, which then projects onto the retina. And there should be so little lag that the patient, you know, you can't see a difference in terms of latency as long as it's less than 50 milliseconds or so. So people have worked on this idea. I was not the first to think of it. Even in 2004, people thought of the idea. And here they did a rabbit for almost two years. They did 13 rabbits for almost two years with a single LED and a wireless coil and basically in like a big IOL, basically. And they were able to maintain these and light them up after even two years. But the problem is one LED only gets you light perception vision. And cornea patients already have that. So the limitation back then was they didn't have a display that could fit inside the eye. So they just only had one single pixel. So here, you know, in 2014, I was doing a picture of me. It's a little embarrassing. But we had the Google Glass project where we were trying to use it as a medical record. But looking at the Google Glass, what I realized, it's basically a small little display, very small, that's located inside this machine. And if you could put that display inside the eye, then we have the tools necessary to create this kind of indirect vision projection implant. And so this is another display from another device. But these are used in your cameras, in your viewfinders. And so the display technology has dramatically improved in the last 10 years. And so we believe that now it is time that we can make this device work. For now, this is our current design. We have still two-piece because we haven't figured out how to fit everything together yet. But that is going to come. One would be inside the eye and one would be outside the eye to receive the, the video signal. I have a video here, which we'll run through quickly. But basically, in this video, I say that if the cornea transplant rejects and we can't get the cornea clear, then maybe we can use an alternative way and replace the lens with a TV, basically. And then through a pair of glasses, here's the receiver. And hopefully we combine it all one day. And through the glasses, light will come indirectly into the eye so that the cornea does not need to be clear and the vision can still be present. And so let me skip that. So here's a design from a few years ago now, where we basically made something that works. It's a little big. It would work like in a cow, but in a human, it's still a little big. But you can see the light would go into the camera and be transmitted to the device and then displayed on the display. And then that would then be inside the eye. Here's another demonstration from about a year ago where we had the hardware working better then. So here's a little, yeah, you can just see the little TVs inside the optical system there and the camera transmission system has been built. And so here you can see that, yep. So we have a, it's showing the little cat video from the iPad, which the camera, the camera is pointing towards the iPad. And so if we change that, then the cat video is updated as well. So we had the hardware working about two years ago, but the size was still too big then. But finally last year, we were able to create using some other technologies available in 2018, an actual device that could work. And so inside the little projection mechanism is a basically a small display about four millimeters wide and a lens so that you can focus the image on the retina and then all the parts that hold it. People were asking, isn't it too heavy? Isn't it too big? But it contains air. And so it's about the same weight as a crystalline lens inside the anterior segment of the eye. And so it's about the same as a, not an IOL, but as a crystalline lens. Here's some videos of its performance. You can see it can do color and we can do an eye chart to estimate the vision, which I'll show you. We did lots of optical simulations and theoretically you can get 2040 or even 2020 if you have the image small enough. And so just a matter of choosing your visual field versus your central vision. And so we can achieve 2020 with this. And so this is an eye chart. So the current device does about 20, 120 or so. And so it's better than legally blind or six over six. And then here's a representation of what the image might look like to a patient. A little fuzzy, I agree, but better than being blind by far. And the circle is the fovea. So you don't need to worry about what's out here because the eye will stand around for that. We did extensive heat modeling to show that it's not too hot. Anytime you use electronics inside the eye, it can't be too hot. And so we established about 50 milliwatt limit and we use only about 40 milliwatts. And we believe you can bring that down quite a lot more. So heat and power should not be a limitation. And you can ask, how can this surgery be done in its current state? Well, we do open sky incisions for K-PROs and for PKs. And so we have a big entry point into the eye. We do think currently it probably needs fixation to the sclera, but that could change nature. So you can do open sky, put it inside there, drag it through the pars plana, and then seal it up. And so this will all improve with time, as you'll see. So we've gone as far as rabbit and pig studies. We have not gone to people yet, of course. It takes a long time. But we have a dummy implant and a pig here and a rabbit on the left that got better. And here is our Terminator pig with the eyes glowing from the projector being turned on inside this eye. And so the summary of our progress so far is that we've completed the first working prototype of any group in the world, and that we do believe intraocular projection as a concept is possible. And we believe this concept, once fully developed, overcomes many of the fundamental problems with PK and K-PRO. And then, of course, there's concerns that remain. The size of the device is quite large. The surgery is difficult. Currently, I'm sure it's very expensive, and we don't have eye tracking right now. But I want to say that this is just the first step on this road of using technology and electronics to solve porneal blindness. As the first TVs became so much smaller, as you can see from sitting in your room to sitting in your finger, we believe the same level of advancement will occur that will make this display on the right as small as a millimeter or less. And so this is only the beginning. And I think we all have to think about what technology can achieve for the corn gum in the future, and that it will come eventually. And so I think that once we are completed with our road of progress down this project, we will be able to achieve all of these wish list items that people will say are impossible. But I do think that someday we will achieve these. And so that concludes my presentation. I want to acknowledge Dr. Polenker and E-Brain for helping here at Stanford and my collaborators, and especially Dr. Rosenblatt in Chicago. And thank you guys for listening. And I just want to say, you know, here, so many things have been invented where people will say it won't work. And still people say these things may not work. But eventually, these things will work out. And so, you know, here in the local area, we've developed all these different technologies that people use around the world. And I think that someday we can get there as well. Thank you, guys. Thank you, Charles. It's amazing, you know, for us from down here looking at it, we're looking at your talk and Dimitri's talk, you want to go and be trying and experiencing all those new gadgets and ideas and being excited with that. So I'll now pass it to Ebrahim. Ebrahim will moderate Q&A questions. Anyone who has any question can write in the chat, even in Portuguese or in English. And Ebrahim will follow that. Ebrahim, please. Hi, again. So one of the things I forgot to say in the presentation is how good Dr. Yu has been as an advisor here in Stanford for almost a year now. And as you may imagine, how interesting is his ideas about the cornea, corneal pest. So yesterday I talked to Taguchi and gave me some tips about this Zoom interviews. And so I'm going to address each speaker individually. And I would like to start with Dr. Lucena following the orders of presentations. And then I'll follow with Dr. Czerniak and then Dr. Yu again. So I will transition now to Portuguese and then go back to Dr. Czerniak. Dr. Czerniak and then go back to Dr. Czerniak and then go back to Dr. Czerniak. Dr. Czerniak and then go back to 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 Dr. Czerniak. E o senhor mostra aí com o seu trabalho que nós ainda temos algo a oferecer em comparação a essas grandes empresas. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o nosso diferencial, o que a gente pode oferecer para competir nessas grandes companhias, considerando a vantagem que eles têm em adquirir e processar essa quantidade de informação. A pergunta foi para mim? Isso, Tocê. A gente tem o contato direto com o paciente, nós temos o raciocínio clínico, nós temos o acesso hoje com certa facilidade à construção dessas redes neurais. Então, assim, eu acho que tem como competir, sim. O capital de investimento é gigantesco dessas empresas. Mas não só aqui no Ceará, mas vocês aí em São Paulo e em qualquer parte do país, o governo disponibiliza, isso é obrigatório, as suas secretarias de pesquisa, a liberarem verbas para que sejam desenvolvidas essas atividades. Então, por exemplo, na construção do Topoai, você tem verba do governo do Estado. Ele abre edital a cada semestre, dependendo, né? O Banco do Nordeste e esses outros bancos, eles abrem edital e você pode formar a sua equipe. Você, como médico, tem o seu raciocínio clínico e sua experiência, né? E engenheiros que trabalham nessa área. Então, tem como competir, sim. Inclusive, se a gente fosse levar em consideração o que a gente fez, a gente fez a construção da rede neural em cima de um software que é, inclusive, disponível na internet. Você tem que ter a pessoa para preencher e ir elaborando a rede neural. Mas eu acho que tem como competir, sim, né? É correr atrás, né? O raciocínio clínico que a gente tem, a experiência que a gente tem, isso aí é uma vantagem, isso aí é uma grande vantagem para a gente. É um outro ponto aí que, inclusive, o Gabriel comentou sobre a utilização da inteligência artificial, né? Sempre que esse tema é levantado, sempre existe essa discussão se a inteligência artificial vai substituir os profissionais ou se vai ser alguma ferramenta a mais. Qual que é a opinião do senhor aí em relação à oftalmologia? O senhor acha que o nosso screening oftalmológico ou de retina vai ser totalmente feito por máquinas, a parte diagnóstica, digamos assim, ou vai ser algo que vai se somar ao nosso arsenal diagnóstico aí? Mais uma ferramenta. A gente está à frente também aí com a construção de um aplicativo, inclusive a gente já publicou, acho que semana passada, na parte de interpretação de buraco macular. Mas é mais uma ferramenta. Eu não tenho dúvida. Substituir nunca, né? Vai depender também da legislação de cada país, né? Tanto a radiologia como a oftalmologia, ela está sendo, a meu ver, beneficiada com a inteligência artificial, né? Alguns colegas também comentaram comigo, Abraão, você vai ter como controlar o uso do seu aplicativo por não médicos. Eu não tenho como controlar o uso do meu aplicativo por não médicos. Aqui no Brasil a legislação proíbe, né? Que outras profissões não médicas façam a oftalmologia. Mas se você for observar, empresas aqui no Brasil também vendem equipamentos de oftalmologia não médicos, né? Então a gente tem que fazer a legislação valer e que o aplicativo e que essas ferramentas sejam usadas pelos profissionais habilitados, né? Mas é uma ferramenta que ajuda, como eu falei no início. A gente faz o uso do aplicativo, o aplicativo faz o diagnóstico e se você acompanhar o raciocínio do aplicativo e o tutorial, daqui a pouco você nem precisa. A intenção do aplicativo realmente é ajudar você a entender a topografia. Ah, mas se no futuro próximo, conversando com um colega oftalmologista no último congresso brasileiro, ele falou que talvez uma empresa multinacional, que não vou citar o nome, iria colocar coisa parecida dentro do equipamento dela. Então você iria captar a imagem e o equipamento iria, através de rede neural, já fazer o diagnóstico. Não estou falando de índice. Ele ia dizer, você ia fazer a topografia e essa empresa, quando você imprimisse a topografia, ela ia fazer parecido com o aplicativo, astigmatismo regular e simétrico. Então, assim, a gente não tem como fugir. A gente não tem como fugir disso, né? A gente não tem como fugir. É uma ferramenta que ajuda. O senhor poderia comentar aí se tem mais alguma ideia, algum outro estudo que o senhor está realizando agora, com relação à internet artificial, ou se o senhor vai continuar aumentando o software que o senhor já desenvolveu? Tenho sim. Quando eu fui, nós temos dois anos trabalhando com o Topoai, e eu ia para o congresso, ficava ansioso para falar. E quem trabalhava, porque a gente faz a patente, da entrada na patente, dizia, olha, você não pode falar agora, você não pode falar agora. E eu ficava ansioso até a gente fazer o registro, né? E sair pelo menos do nome da patente para a gente poder falar, né? Então, a gente está com mais três projetos à frente, sempre utilizando o celular. Então, a intenção é facilitar, tá certo? Sempre utilizando o celular para conseguir um resultado que alcance uma sensibilidade, uma especificidade boa e que ajude o colega oftalmologista no seu dia a dia. A gente está com mais três projetos à frente aí, com utilização de aplicativos. Ok, maravilha. Obrigado, Dr. Senna. Parabéns novamente aí. Eu vou passar agora para o Dr. Cherniak. Oi, Dr. Cherniak. Obrigado de novo pela conversa. Eu gostaria de perguntar você algo sobre a vantagem da tecnologia de brilhante, que é a capacidade de obter informação de um ponto diferente da cornea, com um diferencial em relação a outros dispositivos que sabemos. Então, você falou sobre o fato que a cartoconus é um... a very... a disease é... a parte da cornea. Can you... Would you say that you came for sure now, or there's still doubt about that? Oh, thank you for your question. And again, my pleasure to share this information and technology with you. I'm not a clinician, so I'm just sharing some of the early observations that we have done. I know there's various theories around the origin and sort of progression of keratoconus and how it impacts the cornea. So, all I can say is that in the early data that we collected, we have seen a pretty clear difference between sort of the cone region of the keratoconic eye and the surrounding tissue that appear to be, at least biomechanically, within range of normal corneas. So, that's really all I can say definitively. We will do more systematic analysis of keratoconic eyes at various stages of progression to see if we can say something a little bit more definitively around that. Okay, great. And one thing that's important for us, ophthalmologists, is the cost of this investment. So, do you have any idea of what will be the final cost of your device? Well, one of the areas that we're focusing on right now is cost reduction. Obviously, when any new technology is introduced, it's very expensive because we're kind of on the edge of what's technologically possible. So, we have a very expensive camera that is designed to catch a small number of photons that are being scattered in the Brulein region of the spectra. And the cost of goods right now is very high. So, it's close to $100,000. But we believe we can get the cost of goods down to probably around $30,000 to $40,000 in the next year. And obviously, the price of the device will be comparable to early OCT systems that started expensive, but then gradually became more affordable. So, I don't have specific information right now. We're still working on our commercialization plan in various regions. But as with any new technology, the price is likely to decrease over time and make it more affordable. Great. And previously, there were some discussion in the literature about the effect of water concentration in the cornea. And could you tell us a little bit more about that and what's the inferency of maybe a previous hydropstia or endothelial condition can make the results of your treatment? Hydration certainly impacts the measurements because it impacts the condition of the tissue and its elastic properties. So, for example, we had some experiments done at Mass General Hospital even in the early days of the development where you measure a patient throughout the day to see how repeatable the data is. And we noticed there's a little bit of a spike towards softer cornea when subjects just woke up. So, their eye is very hydrated. But then throughout the day, the data appears to be very stable and repeatable. So, if you add eye drops, obviously that will impact the measurement. If you have some endothelial condition that prevents the sort of the water pumps from working properly, that will impact the measurement. So, it's hydration certainly impacts the data that we collect, but at least the repeatability of our measurement is important factor that could be counted on. So, we never say that we give you full biomechanical picture of the tissue that we're measuring. It's only one aspect of the biomechanics, but at least we're getting localized repeatable information that presumably has significant clinical relevance. But hydration does play a role in that. Thank you. Thank you very much for explaining such a hard topic in that way for us. Thank you very much. Pleasure. Thank you. So, I would like now to address Dr. Yu again. Dr. Yu, so, one of the questions that I hear quite often about your research is why not invest in retinal prosthesis instead of doing all this hard job that you're doing since we already have a retinal prosthesis. Can you explain a little bit more about the differences and limitations in your technology in a retinal sensor? That's a very good question, Ibring. And we did not prepare these questions ahead of time. Yeah, sure. Yeah, the retinal prosthesis systems are similar in many ways. And that's a boon to us because it shows that there is a proof of concept of electronics inside the eye already. It's possible commercially as well. And the Argus works similarly to ours. But, you know, in Argus, if you have the implants, if you guys are familiar with it, it uses a camera as well. And so the cornea does not need to be clear for the Argus to work. But the problem with the retinal prosthesis is their design. Vision is not natural. So when you see these retinal prosthesis work, the patients have to stare at a letter for a few seconds to, you know, 10 seconds to figure out what that says. And the vision is not natural. There's no color. And, you know, visual acuity, they can try to quantify it, but it's not real visual acuity. They can get to 2,500 maybe, but they're nowhere near 2020 or functional vision on a day-to-day use level. And so I think Sunday, maybe they'll get there with retinal prosthesis, but it'll take many years to work out the coding of the photoreceptors and how they work. You know, photoreceptors took billions of years to evolve, and it won't be so easy as for the retinal prosthesis to get around it. And so if we have photoreceptors that are intact, we should use them, and our device does. And so we can achieve 2020 or even things like night vision or zoom vision that they will be many, many decades from achieved. And what would you say that are the current limits of the technology for your implant to get? Yeah, that's a trick. We can't say too much, even. Yeah, I know. The size is the main thing. We can, and the wire, we have to get rid of the wire. And as we know, that may be possible soon. And so we can, I think just a dramatic decrease in the size of the implants will be the key to getting this to the clinic. And we're working on that. Okay. And one other question is if you're planning on doing some research on primates, when would it be? I don't think we need to do primates because we're basically other retinal prosthesis projects which we follow in their footsteps. And they were able to do it with canines. And so we may have to do that. We already have pigs and so we're in that level already. And so as long as the pig studies go well and we do want to do some a BEP and some visual acuity measurements as well. But I think animal studies are in the right level right now. Just the N needs to be higher and the device needs some improvements before the outcomes will be very nice. And so I don't think we need primates. They're very expensive and difficult to work with and sad to use as well. So it's good news. And can you also talk a little bit more about heat dissipation and why you think it's not a big problem in your project? Yeah. We basically, in the footsteps of the retinal prosthesis, they had to do a lot of work to establish how much heat can be dissipated inside the eye and how many milliwatts. Basically, light bulb is like 100 watts and we try to use 50 milliwatts and so that's like one watt divided by 20 and so that's much, much lower. The FDA in America has some limits on how much heat you can use without getting too much scrutiny and so medical devices that increase the heat less than two degrees Celsius of the tissues are able to be approved without having any special work done and so we want to be underneath the two degree limit as the retinal prosthesis projects want to be as well. And so by our modeling and our calculations, 50 milliwatts is near the higher end of the possible amount of electricity you can use inside the eye. But we believe that can be significantly cut down, much, much lower and so I think the next, because our first generation already meets that so the next generation will certainly cut that down a lot. One of the other questions is if you think that this technology can be used to achieve a three-dimensional vision? That's a good idea. so the potential is large so if you once you start using displays for vision then you can do all the things we do with displays like augmented reality and virtual reality and so maybe someday I'll sell you a virtual TV that costs me nothing but you can have it it can be very large and show whatever you want it to show and it doesn't have to actually exist and so there's many possibilities with using computer displays for vision that will be explored in the future but it could if holograms are possible and so maybe the zoom meeting will be an actual holo meeting in 10 years once we achieve our goals do you think in our lifespan we're going to be able to watch movies with a intraocular projector like a Black Mirror episode? Definitely Okay great so is there any other questions here around? does anybody want to ask a question for any of our interviews? there is one here just a minute sorry one of the questions here is do you think do you believe you need all the field of vision displayed or how do you see the balance between visual acuity and visual field of the device Dr. Yu? Yeah we'll focus primarily on phobia it's where 90% of our vision is and we want to put all the pixels on there it's a big waste to use pixels on a peripheral vision that are high visual acuity because we have a rapid drop off from the phobia but we can do this thing someday called phobia rendering where the pixels match the size of the photoreceptor fields and so you have most of your pixels the data is mostly in the center but we can still have peripheral vision that's light to give signals for the eye to move and relocate the phobia and so we can achieve I think our calculations show a 60 degree visual field 20-20 vision is achievable with this not too distant great Dr. Yu do we want to do any final remarks I'm going to ask final remarks for our speakers after that final remarks I just think that I think we're going to be able to make some big changes to corneal blindness treatment in this decade and if you look at what we've achieved in 2020 then what can we achieve in 2030 and so we look forward to that thank you guys great thanks again Dr. Yu see you in a bit so that's the end of our meeting I'd like to thank Dimitri, Tcherniak Abram, Lucena Charles Yu next week we're going to talk about fake lenses and we'll see you next Friday bom, esse é o fim da nossa reunião muito obrigado a todos que participaram semana que vem nós vamos falar de lentes fácicas ok muito obrigado 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 Obrigado.